Mais uma encomenda, eu tô cheio das encomendas Fala Julião, vamos lá, abrir essa encomenda Galera, antes de abrir a nossa encomenda, eu quero explicar como que vai funcionar o sorteio do tabuleiro Ouija Se vocês não sabem, eu vou sortear pra um inscrito que acompanha, né, muito aí meu canal e acompanha os vídeos de Ouija Esse tabuleiro Ouija, como que vai funcionar? Lá no meu Instagram, assim que eu atingir 100 mil seguidores lá, eu vou sortear como um prêmio, né Como, tipo, um agradecimento por vocês estarem sempre aqui comigo Enfim, vai estar tudo completinho E o ganhador, obviamente, o ganhador que ganhar é muito esquisito Mas o ganhador eu vou enviar pra todo o Brasil, tá? Então me segue lá no Instagram, que é bem importante E agora vamos abrir essa encomenda Que eu tenho certeza, na verdade, já do que que é Vou pegar uma facosa aqui Essa encomenda, eu não sei, na verdade, como é que é Mas eu sei que essa peça aqui, ela é muito difícil de ser encontrada no Brasil Provavelmente os avós de vocês Ou até a mãe devem conhecer essa paradinha aqui que eu vou mostrar pra vocês Tá, eu vou rasgar porque vai ser melhor Como eu só tenho uma mão aqui, né Eu até tô segurando o celular Vai ser melhor Vamos virar ele aqui Eu vou colocar aqui no chão Pra facilitar pra gente Mas o que que é isso daqui? Isso daqui Eu vou explicar pra você Vou explicar, calma aí Primeiro, tem um tabuleiro aqui Que daqui a pouco eu vou explicar Tem um livro Que daqui a pouco eu vou explicar também E aqui Que é a parada mais da hora Que eu queria também mostrar pra vocês Vocês devem estar se perguntando E muito confuso O que que tá acontecendo, né, velho Eu vou explicar pra vocês Eu vou explicar Juro a vocês Olha aqui Não tô inventando Calma aí, calma Seguinte, pessoal O que caralhos é isso? Tem um pessoal que já entendeu isso daqui Na época dos anos 90, 2000 Circulava um jogo Da marca Estrela Chamada Converse com seu anjo Mano Converse com seu anjo Primeiro Jogos que são usados como invocação Qualquer coisa assim Raramente você vai conversar com pessoas boas As pessoas estavam conversando Se isso aqui realmente funciona As pessoas não estavam conversando com seu anjo E sim com outras coisas, tá Esse jogo Ele é muito raro no Brasil Poucas pessoas tem ele Esse jogo ele já saiu de circulação há muito tempo, tá Então isso aqui é considerado uma parada rara Tanto que vocês viram que nem caixa veio Porque eu consegui pela internet Eu consegui com que eu comprasse essa parada Pra mostrar pra vocês Como que funciona esse conversa com seu anjo É um Ouija Mas diferente Por que, pessoal? Tem um livro aqui Explicando tudo, cara É... Ó Cês terem noção Não é tipo Eu não entendi muito bem como é que funciona Aparentemente Aqui tem os valores da letra O que que significa isso? Da mesma forma da tabuíja Exemplo Se eu perguntar alguma idade Exemplo E for pro B Já sabe que o B Significa 2 Cai no V Cai no V Eu vou aqui no V O V 200 200 anos Enfim, cês entenderam Esse jogo é um pouco bizarro Porque ele era vendido pra crianças, velho As crianças na época Jogavam esse jogo Pra vocês terem noção Eu... Mano, é complicado É complicado Eu comprei esse jogo Pra mais fazer o vídeo Pra vocês, tá Mas se esse vídeo tiver muitos gosteis Likes, enfim Compartilhamento Se vocês quiserem que eu faça um vídeo jogando Isso daqui Eu faço Mas ele é um pouco complicado Porque Como eu falei Ele tem valores, né De letras Cês podem ver aqui Que eu já mostrei pra vocês E outra Tem uma poção de coisas bizarras aqui, velho Eu vou aqui abrir a primeira página aqui Tem um anjo aqui O índice aqui Que é da introdução Numerologia Análise dos números cabalísticos Que eu não sei o que que é isso Sugestão de consulta Tirando dúvidas História dos anjos Enfim Ele é um É tipo um livro Pra como jogar isso daqui Eu vou ler algumas coisas aqui Eu Acabei de pegar ele Tá Então eu não Eu não sei na verdade O que que pode ter Aqui com esse livro, tá Olha aqui Vamos ler o primeiro parágrafo aqui O objetivo desse jogo É permitir que você Esclareça suas dúvidas E obtenha respostas Para qualquer tipo de situação Ele pode ser utilizado Várias vezes no seu dia a dia Mas procure não criar Uma dependência Analise respostas Com bom senso E inteligência O anjo da guarda Está sempre disposto A nos ajudar Mas sem interferir Nos nossos livros abertos Faça uso desse jogo Com pensamento Sempre voltado Para o bem De todas as pessoas Que estão próximas a você Se a resposta For desfavorável Lembre-se De que as vezes Uma resposta desse tipo Pode Quieto Júlio Nos levar A busca De novos caminhos Esse jogo serve De orientação Como um guia Não mano Olha isso daqui Olha isso daqui Não mano Ah meu Deus Esse jogo serve De orientação Como um guia Que mostra a direção A seguir Aconselhando Ou alertando O consulente Ele foi elaborado Com o intuito De expressar as ideias Em pensamentos divinos Que levaram A criação do universo Cada letra Contida no tabuleiro É vinculada A um valor numérico Do alfabeto Hebraico Primitivo Não faz isso Júlio Não faz isso Júlio Não caga Mano Meu Deus Velho Nossa velho O que o meu gato Fez mano Caralho Júlio Velho Que porra Foi isso Mano Susto da porra Mano Nem lembro mais De onde que eu Pareço isso aqui Mano Cada letra Contida no tabuleiro É vinculada A um valor numérico Do alfabeto Hebraico Primitivo Vem daí A importância Dessa numerologia Por quanto É o resultado Da soma Pode expressar Algo muito significativo Enfim Eu não vou ler Todo o livro Porque vai ficar Até chato Eu vou ler Off Sem gravar aqui Porque tem muitas Páginas Mas o que eu pude Ver aqui O que a gente pode ver Aqui São de como consultar Como jogar o jogo Que é o mais fácil Que a gente pode ver Como jogar Coloque o tabuleiro Sobre a mesa Posicionando a prancha Sobre ele Formule a pergunta Em voz alta Ou mentalmente Utilize a forma Que mais lhe agrada Feche os seus olhos Coloque os dedos A mão Sobre a prancha E movimente No sentido das letras Seguindo a vontade Ou a intuição Então peraí Eu vou movimentar a peça Peraí livro Calma aí Não é bem assim A prancha deve ser tocada Com os dedos Com as mãos afastadas dela É aconselhável Apenas uma pessoa Para cada consulta Mano Esse jogo É um Mano Que que é isso Aqui velho Mano Como que um jogo Desse era vendido Para criança velho Mano Mas é muito complicado Eu tenho que Eu acho que vou ter que ler Esse livro todo Para entender esse tabuleiro Porque tipo Tem aquela parte Do tipo Se for Z Aí eu vou aqui Eu consulto aqui Z Z é 400 Tá ligado Eu não sei se As letras Eu não sei mano Esse Olha esse Ah mano Olha aqui ó Tipo assim Exemplo O número 1 É o A Certo Caiu o número A aqui Se caiu o número A ali A resposta é favorável Palavra chave Ponto de vista Deixa eu focar esse aqui Para vocês conseguirem ler também Olha mano Que que é isso aqui Que eu não tenho Mano Mano Aí tem explicando todos os números Aqui Quando caí Do número Mano Sério que tem 200 números não Né mano Por favor né velho Não tem 200 números aqui não Né mano Número 22 Por que que só tem até o número 22 Eu não sei Enfim Tem muita coisa aqui Que eu não vou ler Óbvio aqui Porque vai ficar um vídeo Super enorme E vocês vão ficar muito cansado Só de ver Eu ler essa parada aqui Eu já não gosto muito de ler Mas vou ter que ler Se por acaso vocês quiserem Que eu jogue essa parada aqui Para entender um pouco melhor Desse jogo Mas olha aqui Tem muito Nossa mano Tem explicando cada coisa mano Caraca velho Olha aqui mano Tabela dos anjos cabalísticos Cara que que isso mano Pelo amor de Deus velho Tem um monte de coisa explicando Sobre os anjos aqui Todos esses anjos que eu acabei de ver Aqui nessa página aqui Então tá explicando Sobre ele também Olha aqui Aqui ó Tá vendo Só vou ler Se vocês quiserem Que eu jogue essa parada aqui mano Por que velho Eu comprei Para vocês verem O absurdo que era Na época dos anos 90 De 2000 Enfim Não sei quando esse jogo Foi lançado Mas eu sei que foi vendido Para crianças E as crianças Jogavam Esse jogo E também os adultos Muitas vezes Que isso velho E bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Mostrando esse tabuleiro Que era vendido Nas épocas Da sua mãe É da sua mãe Porque do seu avô não Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Se você tiver curtido Não esquece de clicar Muito aí no botão Não se esquece De clicar muito aí No botão de gostei E se esse vídeo tivesse lá 100 mil likes Eu faço jogar nesse jogo Bizarro Mas faço Não esquece de me seguir Nas redes sociais No caso também no Instagram Porque quando chegar lá 100 mil seguidores lá no Instagram Vou sortear Ouija Enfim Valeu Até o próximo vídeo Tchau